E você que procura uma peça pra decorar sua casa em mármore, acaba de encontrar a Tene, sempre presente no nosso programa, oferecendo os produtos de limpeza, né, pras pedras. Limpeza, conservação, argamassa, rejunte, tudo que você precisar a nível de mármores e granitos nós temos. Na Tene tem. Tem facilidade de pagamento e tem o quarela. Queria que você contasse um pouquinho o quarela pro pessoal. O quarela é um mármore ou granito industrializado. Ele tem 95% de mármore e 5% de resina. É um piso altamente resistente, mantém a temperatura ambiente. Grande variedade de cores, tamanhos e espessuras, sem contar que é exclusividade nossa no Brasil. Fome de pagamento, solo? Todos os itens dessa promoção em até 4 vezes sem juros. Aceitamos todos os cartões de crédito e ainda podemos facilitar em até 12 vezes com pequena cresce. Vamos começar conferindo o precinho. Trani Botitino, 30,5 por 30,5, quanto? 104,90 m² em 4 vezes. Agora crema Botitino, 40 por 60. 134,80 m². Branco Carrara Joia. Na medida 30,5 por 30,5, só 119,80 m². Branco Taços, na medida de 20 por 30, quanto? 49,80 m². E pra encerrar a gente vai mostrar um. Deixa aí pro final que tá lindo. Esse é o Botitino, 40 por 40, é o quarela, quanto? 98 reais um m² em 4 vezes sem juros. Venha conhecer também nossa linha de granito. Hum, que tá com um precinho ótimo. De segunda a sexta das 9 às 19, sábado das 9 às 17, domingo das 10 às 14. Todos os endereços solam... Avenida Marquês de São Vicente, número 23, em frente ao Walmart do Pacaembu. Telefone... 3666-8080. Atene, esperando você.